Nesta terça, John Wakefield está de volta. Por que a gente está fazendo isso? Não sabe. Para apavorar. Wakefield matou meu pai do mesmo jeito que matou minha mãe. Para aterrorizar. Ele não vai parar. Para matar. Joga. Mas será que ele está sozinho? Eu vou matar John Wakefield. O Mistério da Ilha. Nesta terça, 9h15 da noite, no SBT. O Mistério da Ilha.